E aí ninjas, hoje eu vou reagir aqui ao rap da Noela e do Asta Sério, esse rap aqui eu tava monstroso pra escutar, então bora escutar aí gente, do Lex Clash Só que antes disso daqui de começar aqui o rap, eu queria avisar pra vocês Na verdade não, só meio que... é, dá um aviso aqui pra vocês que hoje teve três vídeos Desse daqui, ele é o terceiro no caso, então já teve já um vídeo no meio-dia E um outro vídeo às nove horas, então se você não viu ele, então vai lá ver, beleza? Então bora lá agora começar, eu esqueci de novo, ah não Vou ter que arrumar esse fone aqui, meu Deus Eu esqueci pela terceira vez, aí é complicado, né? Meu Deus do céu, vambora, vai Já dei já um vídeo aqui, agora sim, vamos lá Nossa, aquele comecinho ali me lembrou muito um outro rap dele Eu acho que era do Inuosuke, eu acho, me lembrou muito Mas não é Meu Deus do céu, vambora, vai E aí e aí E aí E aí e aí O que é meu bem assim Amorzinho de shone né gente Tipo assim nunca acontece nada Se ele não sera Porque tem alguma coisa né E aí 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 É verdade né Tem É mó forte Só que ela não tem controle Acho que ela já controlou né Não tem levar a linha que ela tem agora Amém. 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 Eu assisto Black Cleaver, até o episódio 135. Mas eu tô ligado que tem até o 145 ou 147, mas... Ou seja, a grande parte, né, gente? Tipo assim, é quase tudo, praticamente. Dá a hora, hein, gente? Tem like Slash. Top, como sempre. Então, gente, bora aqui para o veredito final. E bom, eu tava achando que ele iria fazer a parte da Noelle e a parte do Aça. Aí eu tava assim, nossa, senão você vai ficar meio estranho. Só que não, né, gente? Ele chamou uma outra pessoa, né? Claro que ele ia chamar. Mas, gente, eu achei esse rap aqui muito bom, como os outros raps dele. E é isso aí. Eu curti bastante assim desse dueto. A letra também, achei muito boa. Achei muito louca mesmo. E o beat, como sempre, sensacional. E eu não sei porque eu fiz isso daqui. Mas beleza, gente. Você foi o react. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Fui. Ah, e me recomendem aí raps para estar reagindo, beleza? Fui.